Olá meus amigos, gostaríamos de lembrar que a Masa também tem soluções com qualidade na linha decorativa. Com uma exclusiva linha de texturas que foram desenvolvidas para efeitos especiais. Produtos de fácil aplicação de ambientes externos e internos, onde basta usar a criatividade e viajar na sua imaginação. E em breve em nossas edições estaremos de volta com o passo a passo de algumas técnicas que vocês verão que é muito fácil de trabalhar e serve até como uma terapia. É a Masa, soluções com qualidade em todas as divisões. Masa, soluções com qualidade em todas as divisões.